O NX Canal Notícias Varidades, olá amigos! De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, em data 24, 10 de 2020 aconteceu um intenso tiroteio no bairro São Cristóvão no que resultou em dois elementos atingidos pelos disparos. Fato! Segundo informações dois homens foram baleados com cerca de seis disparos de arma de fogo na rua Raimundo Correia do bairro São Cristóvão em Valadares. A polícia militar e o SAMU foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos, ademais, a vítima conhecida como vulgo, Fael não resistiu e acabou evoluindo para óbito no Hospital Municipal de Valadares. Não foram definidas as motivações e nem a autoria do crime. As autoridades seguem em intensa atividade no intuito de captura dos culpados. Estamos aguardando maiores informações sobre esse fato. expressamos os nossos sentimentos aos amigos e familiares das vítimas. Fonte, grupo, Polícia Sem Censura e Notícias GV Colaboração de Poenix Canal, Notícias e Varidades Se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu! Poenix Canal Notícias e Varidades Olá amigos! De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, em data 24, 10 de 2020 aconteceu um intenso tiroteio no bairro São Cristóvão no que resultou em dois elementos atingidos pelos... ...